Estação Notícias e TV na cobertura da Paixão de Cristo 2023 Estamos aqui no local onde vai acontecer os shows da Semana Santa Luiz Carlos, que é o produtor de eventos aqui do nosso município Já está conosco e agora vai falar a detalhes do que vai acontecer aqui Luiz, a Musa e Cavaleiros do Forró são as atrações principais A gente vê que aqui a estrutura já está sendo montada, está tudo ok, tudo certinho já? Estamos aqui, uma hora dessa, na batalha, primeiro quero agradecer a participação Um abraço a todos aí do Estação Notícias, a você até antes É um prazer estar falando para vocês e dizer que a gente está aqui até essa hora Eu acho que vai até mais ou menos uma meia-noite e a gente ir preparando os detalhes finais Para amanhã estar tudo pronto, se Deus quiser Esse local aqui é enorme, né? Quantas mil pessoas cabem aqui? Esse é um espaço em uma área de 10 mil metros quadrados, 100 por 100 E tirando a área construída de bares, de palco, área de produção Fica em torno ainda de uns 7 mil metros quadrados A gente faz um cálculo aí em cima de 7 vezes 2, 2 pessoas por metro quadrado A gente acaba aí tranquilo, 14 mil pessoas O projeto nosso aqui, juntar os bombeiros, já foi aprovado É para em torno de 9 mil pessoas A expectativa de um grande público para curtir a Musa que está estourada sempre? Isso, a gente está aí com Priscila Sena, Musa E está com Forró de Verdade E no sábado a gente tem Cavaleiros do Forró e Itaís Dias Uma programação aí dentro das condições que o prefeito Roberto Asfora viu e achou necessário É um prefeito que se preocupou muito com a administração pública e com as finanças Então não adiantava colocar 3, 4 dias de festas E comprometer a administração pública É uma pessoa muito consciente e a gente junto com ele, junto com os patrocinadores Chegamos a uma conclusão que a sexta e o sábado E com essas atrações a gente está atendendo aí uma boa parte da população Que quer vir brincar, quer se divertir, quer aproveitar um bom espetáculo e a boa festa Fica aqui bem próximo ao teatro? Isso, fica logo ao lado do teatro A gente montou uma estrutura, tem estacionamento, tem sistema de barra Tem a polícia militar, bombeiro, polícia civil A Secretaria de Ação Social vai estar presente A Secretaria de Saúde vai estar com 3 viaturas, 1 UTI, SAMU Toda uma estrutura preparada para atender aqueles que vêm brincar na nossa festa Que vão participar e curtir os shows de sexta e sábado Luiz, o que pode e o que não pode aqui? O comentário que criança, menor de idade não pode entrar Comentário que a festa terminava de meia-noite, iria terminar de meia-noite O que procede? Pode tudo, pode brincar, pode se divertir Tudo que for de bom, de alegria, do que traga felicidade ao ser humano Aqui pode, o que não pode é tentar querer bagunçar e extrapolar e querer bular as leis O que é possível aqui? A festa vai ser até 2 horas da manhã Até 2 horas, começa provavelmente entre 9h30 e 2h da manhã Vai dar para você se divertir bastante Bebida não é proibida bebida, desde que ela venha em lata Ou venha em algum recipiente de plástico Ela não vai ser permitida entrar com ela vidro Ou isque, vidro, não Aqui a gente vai fazer uma troca Tem uma equipe da prefeitura, vai ter revista Vai ter toda a segurança necessária para receber as pessoas E ela, se vier com alguma garrafa de vidro, vai ser colocada para um recipiente de plástico Aqui toda a bebida comercializada vai ser lata Em garrafa plástica também Com relação a de menor, como você me perguntou É possível a entrada do menor? É sim, desde que venha acompanhado com os responsáveis Isso não só é aqui no Brejo, é em qualquer parte do Brasil, porque é lei Então se vier uma criança de menor não tendo acompanhado Ela não vai ser permitida a entrada E dependendo da forma que ela vem, ela vai ser levada até o Conselho Tutelar Porque é assim que a gente trabalha Prezando sempre a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas Muito bem, Luiz Para encerrar, a estrutura vai ficar toda organizada Esperando um grande público para a sexta e também para o sábado Fica o convite para o pessoal vir curtir uma grande festa aqui na Terra da Paixão Isso aí, a gente está trabalhando aqui há mais de oito dias Bastante esforço, uma equipe grande O prefeito Roberto deu total apoio a gente aqui É uma pessoa que cobra muito, está ligando Como é que está? Olha, eu não quero que saia nada errado A cobrança dele é dia a dia, minuto a minuto E a gente se ente disso com a responsabilidade que a nossa empresa tem Estamos aqui, hoje vai até mais de meia-noite aí para deixar tudo em ordem Os bombeiros já estiveram aqui hoje Quero nos agradecer muito à Secretaria de Obras Que disponibilizou os engenheiros da Prefeitura E conseguimos aprovar o nosso projeto aqui O projeto foi aprovado Amanhã já teve uma inspeção hoje dos bombeiros Amanhã eles já estão vindo de novo para concluir E se Deus quiser amanhã a gente receber um grande público aqui Fazer uma festa bonita Porque o brejense sabe brincar, o brejense é acolhedor O brejense é uma pessoa alegre E sabe receber o turista Então eu conto com vocês Venham participar com a gente aqui Vai ser uma festa muito bonita amanhã, se Deus quiser Muito bem, muito obrigado Luiz Carlos pela entrevista Sucesso a todos vocês Seja realmente uma grande festa inesquecível Aqui em Fazenda Nova, muito obrigado Valeu, conto com você Obrigado a vocês aí da Estação Notícia E obrigado aí a Ata Anderson Conto com a gente Muito bem, aqui com imagens de Tarcísio Vinícius Ata Anderson Mesquita Mais uma cobertura na Paixão de Cristo 2023 Direto para a Estação TV Aqui a gente se vê, a gente se fala Aqui a gente se vê, a gente se vê, an후�供 A gente se vê, anu ahiu. Aqui a gente, a gente deveаются Aqui em이시 featuring Aqui a gente se vê, reactivوفador A gente pra gente se vê, among eles Aqui a gente se vê, a gente se vê, a gente se vê, tudo E aí E aí Aqui a gente se vê, diz Aqui a gente se vê, Danua Aqui a gente se vê, as betweenua e worker E aí Action